Olá, tudo bem? Aqui sou eu, o Kla. E hoje vamos conferir a Flor de Lótus, uma jogadora que tem 1 milhão de maestria de MF no Ferro 4. Flor de Lótus, meu nome é Rosa, mas pode me chamar de tia. Gosto de dançar flashback, fazer artesanato e jogar League of Legends. Eu sou mais chamado de Flor de Lótus, que é muito melhor, cara. Então, Ferro 4, 40 PDL, 836 jogos de MF, com uma taxa de vitória de 50%, e uma média de morte elevada, de 7.4. Então a tia gosta de morrer. Tirem as crianças da sala que vai começar o mais alto gameplay, com apenas uma pitada de criminologia. Lá vai Nami. Chaco não tava nem perto dela, já encaixou Exaust. Chegou o trash e suporte. Ih, tomou minha sentença, vai morrer. Tia tá só de olho. Meu Deus do céu, ela encaixa o alto ataque e não sabe o que faz. Suporte dela já morreu nível 1. Ela já começa a preparar. Nessa hora ela se questiona, por que eu parei de fazer meus artesanatos pra vir jogar League of Legends? Então Flor de Lótus 18 começa o lane phase, no mais puro alto ataque sem parar. Não quer saber de last hit, o negócio é bater nos minions. Opa, os caras tão vindo pelo rio. Já vai ter ação. Trash jão, chegou. Que que é isso? Não é possível. Que que foi? Que que é isso, gente? Eu tô achando... O tempo de recarga do flash desses caras deve ser de 15 segundos, não é possível. E o jogo segue apenas com boas energias, no melhor ritmo do flashback dos anos 60. Até que então... Uma ward... Essa ward aqui eu me pergunto, né? Qual o objetivo dela? Eu acho que é ficar ali de decoração. Afinal, não dá visão nenhuma. E voltamos com o flash, mas já gastamos. Cara, uma coisa curiosa desse elo é que nunca os caras tem mana. Sempre tá zerado, velho. E aí você vai falar com eles e fala, pô, falta mana, né? Aí eles compram gota. Só não compram poção de mana porque a Riot tirou. Antigamente tinha. A Riot falou, cara, vamos tirar esse item do jogo porque senão a galera não vai parar de comprar isso aí. E vamos para o primeiro gank na bot lane. Gwen Zord. Gwen Jungle tá chegando. Chaco tá chegando ao mesmo tempo. Então, junglers avançados, né? Já tão sabendo do counter jungle e tudo mais. Gwen tá indo super deep pegar uma kill. Eis que a tia decide bater no AD Carry. Cara, tá ligado aquele rolê de tipo, meu, bate no AD Carry porque senão morre todo mundo. Então, acho que é isso que rolou. Para salvar o dia. Lá vem ele, o homem geladeira. Kunik volta pra base lixo. Maravilhoso. E como ele não tomou ban, ainda eu não sei. Encaixou o W. Encaixou o E. Tá perfeito. Ela tá parada tem meia hora. Ele optou por não carregar o quê? Carregou agora. Mini carregamento. Pisou na trapa que tava na cara dele. Tá tomando bala. Chegou Chaco. Vai morrer. E foi de base. Você precisa limpar a sua casa e não sabe como, né? Vou te mostrar. Aqui estão as duas bonitas. Nami e MF. Nami já mandou-lhe bolha. Encaixou o R também. Vai acabar morrendo. A tia não tem mana pra dar ultimate. Sem de mana ela tem 80 e pouco só. E Shaquito foi deep demais, cara. Shaquito também gosta de morrer. Nesse momento a tia, a mana dela sobe pra 120. E limpou a wave. Maravilhoso. E agora que vem a cereja do bolo. Cara, que momento... Tem que voltar, mano. Repare o seguinte. Nós estamos na visão do time azul. Presta muita atenção que essa informação é muito importante. Nosso querido geladeira chega pra fazer um game aqui na botside. Pra mandar a galera pra base, certo? Afinal é todo mundo lixo. Lá vai ele. Abre o ult. Rapaz, MF. A Caitlyn está parada aqui, gente. Mano, não tem explicação. Como o cara não acertou a Caitlyn, cara? Ela estava parada. Ele tinha visão. O Thresh é outro maluco. Que viu os caras vindo e ficou parado também. Acho que ele... Ele deve ter caído no chão e começado a rir, tá ligado? E aí realmente eu entendo. A Caitlyn estava aqui assim, mano. Ela estava assim, ó. Eu vou morrer, gente. Eu morri. Eu vou morrer. Ou ela estava, tipo, abriu a base e não nem viu, né? Estava subindo. Cara, mano do céu, gente. Na sequência, rola um bagulho muito bizarro. A MF fica na lane até morrer, certo? Padrão, até aí tudo bem. E a Nami decide ir pro Hill tirar uma ward. Você está ligado quando você... Alguém tenta tirar sua ward e você fala... Você não vai tirar. Você não vai tirar, não. Aí você bate o pé, você fica lá. O cara não tira a ward, mas você morre, né? Ou você morre e o cara tira a ward. Isso aqui é uma situação só que é o contrário. A Nami usou o detector, achou uma pink e ela falou... Essa ward, hoje ela vai morrer. De hoje ela não passa. E ela ficou lá, ó. O Chaco está vindo. Ela falou... Ih, falta só um hit. Vou levar. Lá vai essa ward. Já levei. E está parada. E agora ela morreu pela ward. Bom trabalho, Ranji Sun. Mas isso não é um problema. Afinal... A MF tem teleporte. E na sequência temos Flor de Lotus mandando uma mensagem pro time inimigo. Uma mensagem que fica muito clara, cara. Ela grita... Vai-te embora! E não volte mais aqui! Certo? Porque afinal não deu dano. Tinha um minion. Rapaz do céu, cara. Que canal que ela está vendo no YouTube que está ensinando essas ward, velho. Cara, essa ward realmente... Eu não consigo imaginar o significado, a função dela. Quase 20 minutos de jogo. O time da Flor de Loto segue aqui no meio. Olha lá, invocaram o Zidane. Vai cabecear. O Inter topside sem pressão. Flor de Loto saindo pra lane. Sei lá onde está o time inimigo. Perder o inibidor. Maravilha... Não é possível, galera. Cara, esse Zerf está de script, mano. Cara, não tem explicação, cara. Só tem que ser script, mano. É um script que está desregulado. Olha lá. Ele está mirando na torre, malandro. Não dá dentro da construção, não, velho. Ai, meu pai do céu. Esse jogo aqui é o ápice da loucura, gente. Não tem explicação. Eu nunca vi alguém usar o Flash dessa forma, cara. Aí, divertido, né? Aí, falou. Vou pra cima deles. Ih, rapaz. Não vou mais. Voltou de Flash. Tipo, o Flash parece que não tem tempo de recargar pra essa galera. É tipo assim, ah, beleza. É só uma magiazinha aí. E agora? Cara, a confirmação. Estava suspeitando que esse Zerf estava sujo, tá? E tinha alguma coisa de errado no gameplay dele. Agora é confirmado, galera. Cara, fala pra mim. Ó, quando que alguém... Quando? Um bolo de três campeões. Quando que alguém acertaria? Entre eles, sem pegar ninguém. Claramente, é script. Duas vezes. Esse cara aqui não está limpo, não. Estou de olho. Na sequência, o time da Flor de Lótus vem pegar o Drake, né? Pega o Drake e tal. Morre uma galera. Chega o Mordekaiser. O Mordekaiser luta. Ele está na outra dimensão com o Garen. Estão lutando. Nesse instante, só está passando uma luzinha vermelha aqui. A Flor não sabe onde o cara está. E ela segue andando por ali, mano. Eu não sei o que ela está procurando. Onde ela está indo, cara? Vai, Gwen. Você consegue. Vai, irmã. Está chegando no time dos caras. Vixi, vixi. Aí, matou, matou. Agora sai vivo. Ih, vai matar todo mundo aí. Caraca, Gwenzord. Gwenzord. Caraca, mano. É bonecão até no ferro, cara. Cara, o que eu estou interessado em ver é esse Zeraf lutando, cara. É só isso que eu quero ver. Vai lá, Zeraf. Você consegue, irmão. Carregou o quê? Vai dar o E. Deu o E e vai morrer. Não vai ter oportunidade. Ih, está morrendo um por vez, cara. Eu lembro disso, mano. Antigamente, nos Zéus mais baixos, né? Quando eu estava lá. Começava a morrer um por um do meu time. E aí, quando eu via, perdi. O que foi esse Flash? Mano. Cara, estava todo mundo morto já, cara. Olha lá. É o Flash da comemoração, mano. É a pressa para chegar lá, cara. Imagina. A mulher tem muita pressa, hein, cara. Eu não vou ficar nesse Zon mais um segundo. Ai, meu Deus do céu, gente. Ai, alguém me ajuda. Lá vai ele. Lá vai ele. É o Homem Geladeiro. Homem Geladeiro, o seu momento chegou. Mostra pra gente. Ele vai usar Ultimate, galera. Essa é uma grande arma. Carregou o quê? Caraca, vai longe isso, hein, mano. R. O que é isso? Meu Deus do céu. Não acertou nada. Pô, eu que não acreditava, cara. Eu não consigo. Que maravilhoso. Homem Geladeiro, muito obrigado, cara. Ai, pai do céu, cara. Essa jogada eu não tinha visto ainda, mano. Difícil segurar a emoção, velho. Olha lá. Cara, eu me pergunto. Qual que é a sensibilidade do maluco desse cara? Deve ser um bagulho muito louco. O cara quer tacar na área? Taca no meio da parede. Ai, quer tacar na área? Farma um lobo. E aí, acho que cancelou um tiro no final aqui, né? Tinha quatro tiros. Ele me perguntou onde foi o último tiro. Ah, ele desistiu. Ele falou que não acerta essa merda de jeito nenhum. Deixa pra lá. Ai, cara. Ainda bem que vocês têm um lugar aí no time, hein, mano. Cara, já passaram cinco minutos da jogada ainda. Não me reperei, mano. O que o cara acerta aqui é uma loucura. Agora, 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 agora. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Isso, vai. Isso. Não é possível, malandro. Ele faz de propósito, cara. O primeiro R foi simplesmente maravilhoso. Ai, gente. É isso, cara. Essa é flor de lótus e seus comparsas do crime. Lembrando que isso aqui é só na brincadeira, né, gente? Todo mundo tá aprendendo sempre. E todo dia, um de nós faz uma play. Uma mais engraçada do que a outra, né? Esse flash, cara. Cara, é intancável esses flashes e esses ultimates. Cara, tem mais ultimates, galera. Aguenta aí, aguenta aí. Vamos ver junto. Vai, 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 vai. Ulta, 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 ulta. Não morre, não, cara. Sai de perto do Kaiser. Vai, 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 vai. Levanta esses bracinhos. Agora, isso. O quê? Ele atacou aqui o primeiro. Não é possível, cara. Esse cara é uma lenda.